Segundo serviço, estamos agora com 46 minutos neste segundo set. Boa bola de Radivanska tentou o lobby, olha que lobby sensacional. Ok, Grand Willey feminina, nunca tinha visto uma menina aplicar a Grand Willey, sensacional linda. Grande jogada. Na volta, Songa fecha a rede, 30 iguais. Grand Willey feminina, nunca vi uma menina fazer a Grand Willey, impressionante. Em rolê de costas e jogo do Fritzonga. Que jogada incrível. E vamos aqui para o clube. Claro, escolha. Alcanado, escolha a minha guitarra. Transcrição e Legendas Pedro Negri